Fala, galera dos Escalaptites! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite, e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos conhecer o cometa 12P Ponsbrox, conhecido popularmente como cometa do diabo, ele que fica visível no ano de 2024, a partir do dia 20 de abril. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá conhecer o cometa do Tinhoso. O cometa 12P Ponsbrox é um cometa periódico com um período orbital de 71 anos. Cometas com um período orbital entre 20 e 200 anos, eles são referidos como cometas do tipo Halley. Um dos cometas periódicos conhecidos mais brilhantes, que alcançam uma magnitude visual absoluta, cerca de 5, é o cometa 12P Ponsbrox. Esse cometa, ele foi descoberto com exclusividade pelo Observatório de Marsília, em 25 de julho de 1812, por Jean-Louis Pons. Em sua próxima aparição, que foi em 1883, em relação àquela época, por William Roberts Brox, existem registros antigos de cometas que se suspeita terem sido aparições do 12P Ponsbrox. A próxima passagem pelo peri-hélio, ou seja, o ponto de maior aproximação com o Sol, é no dia 21 de abril de 2024, com a máxima aproximação com a Terra, sendo uma distância de 1,55 unidades astronômicas. Ele fica visível ao oeste. Logo após o pôr do Sol, será possível visualizar o cometa. Ele fica a uma distância a cerca de 231 milhões de quilômetros do nosso planeta Terra, em 2 de junho de 2024. Parece que o cometa atinja uma magnitude aparente cerca de 4,5, ou seja, ele será visível. O tamanho estimado é de cerca de 30 quilômetros deste cometa, e ele leva esse nome, cometa do diabo, exatamente por sua forma, que aparenta ter chifres, e com sua cauda alongada, um pouco torta, devido à explosão de gases que ocorre na aproximação com o Sol. Então, esse nome é devido à sua forma, que aparenta ter chifres, e uma cauda levemente torta. Um fato interessante é que o cometa Ponsbrox é responsável por chuvas de meteoros como a Draconidas, de dezembro, que está ativa aproximadamente entre 29 de novembro e 13 de dezembro. Na história observacional do cometa 12P Ponsbrox, Isso tem seu início lá em 1812. O cometa foi descoberto, naquela época, por Jean-Louis Pons, independentemente. Esse cometa foi posteriormente encontrado por Vicente Winks, em 1 de agosto, e Alexandre Boivard, em 2 de agosto daquele mesmo ano, 1812. O cometa foi avistado a olho nu no dia 13 de agosto de 1812. Foi relatado com uma cauda, medindo 2 graus de comprimento. Por exteriormente, ele foi observado também em 1884 por William Robert Brox, em 1954, quando ele estava a uma distância de cerca de 4,5 unidades astronômicas do Sol. E ele terá sua passagem no ano de 2024. A partir de 21 de abril do ano de 2024, tem a visualização do cometa no pôr do Sol. Um pouquinho logo após o Sol sumir de horizonte, o cometa vai aparecer ali no fim de tarde, até o início da noite, a oeste. Mesma direção ali que o Sol se põe. É só olhar na direção do pôr do Sol e logo acima do Sol estará o cometa 12P-Pombs-Brox, pessoal. E muito legal, tendo uma perspectiva aqui pelo Space Engine, vamos aproveitar aqui o Space, para a gente ter uma noção aqui das posições do 12P-Pombs-Brox. Olha só, pessoal. Ele tem um período orbital de 71 anos, olha só. Essa é a órbita do 12P-Pombs-Brox. Então, perceba, ele está exatamente no ponto de maior aproximação com o Sol, o peri-hélio, e é uma órbita bem elíptica, olha só. Um ponto, o ponto mais distante do Sol, ele fica a uma distância de cerca de 34 unidades astronômicas e no ponto mais próximo do Sol, olha só, indo até ele aqui, conforme a aproximação do Sol, essa quantidade de gases vai sendo liberada. e ele fica ali na distância, olha, pelo Space Engine, 480 mil quilômetros do Sol. Então, lá de uma distância de cerca de 34 unidades astronômicas, de repente, ele fica bem próximo ali do Sol, olha só. Aliás, uma distância de 0,80 unidades astronômicas do Sol, pessoal. Muito próximo mesmo, quando ele está no peri-hélio. E muito legal, né? Uma possibilidade aí de visualizar um cometa no ano de 2024. Então, a partir do dia 20 de abril, ano 2024, é possível visualizar, pós-por do Sol, o cometa 12P Ponsbrox, conhecido aí popularmente como Cometa do Diabo. E olha só que legal, pessoal. Aproveitando aqui o Space Engine, exatamente ali no marcador, a posição do 12P Ponsbrox. E olha só que interessante. A posição do cometa, né? Ele vai estar ali entre as constelações Ares, Touro e Órion. Exatamente esse é o caminho do cometa. Olha. E ele vai cruzar ali, né? Olha só a trajetória orbital dele. Ele vai passando de Eridanus, Touro, Ares, Triângulo, Andrômeda, né? Então, na direção do Sol ali, Ares e Touro. E cruzando ali entre as constelações, ali em vermelho, Eridanus, Touro, Ares, Triângulo e Andrômeda. Olha, o cometa, então, ele estará ali entre as constelações de Touro e Ares. Bem interessante, né? Essa perspectiva que a gente consegue ter aqui pelo Space Engine. E isso na direção oeste, pessoal, tá? Sol se pondo, olha para o oeste. Bem acima do Sol estará o cometa 12P Pons-Brox. Assim que o Sol se pôr, logo acima dele estará o cometa 12P Pons-Brox, pessoal. Interessante, hein? Muito legal aí para o ano de 2024. Um cometa visível aí ao olho nu. Muito legal, hein? Bom, pessoal, e aí? Conseguiu ver o cometa? Vai tentar ver o cometa? Deixa nos comentários desse vídeo e compartilha esse vídeo para auxiliar mais pessoas aí na visualização do cometa e também como um informativo aí para o pessoal ficar por dentro da passagem do cometa de 2024, o 12P Pons-Brox, cometa do diabo. Beleza, pessoal? Bom, vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, simulações, deixem aí nos comentários que os Escalapitites vão lá e exploram e se inscrevam aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí